O que é isso? Não é lá, não! Gente, o Mundo Goku é uma pessoa muito especial Mas, tipo assim, não tem muito convívio com essa pessoa, entendeu? Vou dar só uma pista, hein? Essa pista aqui... Então, não vai descobrir, hein? Certeira! A pessoa não gosta muito de sair, Thiago É o Thiago! É o Thiago! Quando eu quero sair de uma festa... É o Thiago! 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 Pode abrir, Thiago! Pode abrir! Pode abrir! É o Thiago! 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 Baixa meu braço! Baixa meu braço! Puxou! O rapazou! Puxou! 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 Não é 10, não! Que beijo, hein? É, gente, Thiago agora! O Mundo Goku é uma pessoa muito especial Eu gosto muito dele Considerem ele como um bom pra mim também Leandro! De uma pessoa baixa Uma pessoa baixa Puxou pequena Filipe! Eu filho! Eita! Mas fala o Thiago É o Thiago Basta o Thiago É o Thiago É o Thiago Olha o Thiago Que beijo! Foi o Thiago Que beijo! Meu amigo Okuto é um homem, é uma pessoa... A gente mora muito longe, ele acha que é homem, ele ainda acha que é homem, mora muito longe dessa pessoa, e recentemente deu pra nós uma notícia muito boa, está chegando uma benção na nossa família, e eu amo essa pessoa demais na conta, e esse amigo Okuto é minha mãe A abouti A abouti A abouti Maravilhoso!